Música 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 Trombeio os moleque no posto da Europa Música 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 E o novo! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Marcelão, Marcelão, Marcelão Marcelão, Marcelão, Marcelão Marcelão, Marcelão Marcelão, Marcelão Marcelão, Marcelão Marcelão, Marcelão Aí foi o que eu pensou. A rodada! A rodada! A rodada! Ai, que tensível! Réal! 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 Vamos lá. Vamos lá.